Em sessão conduzida pelo vice-presidente do TCM de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal julgou 121 processos da pauta 191 nesta terça-feira, 26 de janeiro. Participaram da sessão os conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador de contas Henrique Pandim. Foram aprovados pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do TCM. Acompanhe também o Tribunal nas redes sociais e o programa TCM Notícias, todas as semanas na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.